Boa tarde Preocupa Certo ponto Eu quero fazer gol sempre Eu não quero deixar de fazer gol Quero estar sempre marcando Quero estar sempre vencendo Mas infelizmente as coisas não acontecem da maneira que a gente Que a gente quer Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência Tem que ver o que está faltando Tem que cobrar mais um ou outro A gente está brigando A gente está brigando lá na frente Estamos tomando cabeçada Estamos tomando porrada Estamos lutando Mas a gente precisa ter um pouco mais de tranquilidade também E a gente vai conversar A gente vai conversar, vai ver o que está de errado, o que está faltando O que tem, o que tem que melhorar Não é o momento de culpar a nem b É o momento de Principalmente a gente mais velha assumir O papel de líder A responsabilidade, blindar um pouco Os mais novos E cobrar lá dentro A cobrança tem que ser lá dentro A gente tem que reverter essa situação O mais rápido possível Não tem outro resultado A não ser a vitória para a gente Tem que buscar essa vitória Buscar os gols, o que está faltando E aceitar nessa semana Porque não tem mais tempo para perder Nunes, boa tarde Você falou para não culpar A ou B E o Veiga, quando veio aqui logo após o jogo Ele comentou que o gol saiu num erro individual Vocês já chegaram no Leis Gustavo Enfim, conversaram com ele Falaram para ele levantar a cabeça Para ele não se sentir culpado sozinho Que vocês iam assumir todos Essa culpa E ainda com relação ao ataque Você recebeu umas duas ou três bolas Lá na frente Possíveis de arremate a gol Um cabeceiro no segundo tempo Foi para fora Um que passou muito perto No primeiro tempo E aquele chute de esquerda Que você virou rápido E bateu Você não acha que faltou A bola chegar em você Com um pouco mais de qualidade? Então, a primeira pergunta sua O Veiga falou Que o Luiz falhou Mas não falou o nome Ah tá Então é bom a gente deixar bem claro Que ninguém está culpando ninguém Falhou todo mundo Não foi A nem B Como eu falei Falhou o time Aqui é um time Não é A gente não tem que culpar ninguém não A gente tem que assumir A gente sabe que o time errou A gente tomou o gol lá na frente Não fizemos lá na frente Então não adianta ficar Colocando o culpado A gente tem que assumir Tem que ser homem E assumir a culpa Todo mundo Em relação Em relação As chances Possíveis de arremate Que você falou Eu lembro Que o Que o O Samuel alçou uma bola E eu briguei Com o zagueiro Para tentar cabecear Não cabecei livre Sozinho Briguei Tive que brigar com dois zagueiros Para cabecear E o outro Foi um chutão Do Merita Que eu dominei e chutei Então não teve Para mim não teve Situação clara De eu chegar e finalizar Então eu tive que brigar Para tentar o arremate Então é É bem diferente A gente teve muitas situações Mas muitas situações No desespero Que já estava perdendo E começou Aquele chutão para frente E a bola passava E já no desespero Então A gente precisa trabalhar A gente precisa se conscientizar Que a gente precisa ter Uma situação clara A gente precisa ter Uma finalização clara A gente precisa chegar Mais na frente ali Com mais Com mais jogadores Com mais tranquilidade Eu acho que é O que a gente precisa O gol Ele vai acontecer Só que a gente Precisa buscar ele também E buscar jogar E buscar botar a bola no chão E buscar Um confiar no outro Porque A gente não trabalhou Esses 50 dias em vão A gente sabe Da característica do companheiro Então a gente tem que Buscar facilitar para ele E confiar Confiar que o companheiro Está ali E vai fazer E vai ajudar É o que a gente precisa Nesse momento A gente não cabe Desconfiança não A gente tem que Melhorar Eu coloquei Na minha primeira entrevista Que o nosso time Era muito mais técnico Do time Do que o time De 2013 Só que o time De 2013 Os caras caíram aqui dentro Era pau Era porrada Os caras podiam até Ser melhor do que a gente Tecnicamente Mas Na vontade A gente não perdia não E não perdemos Então A gente precisa acordar E saber que Que a Série D Não é fácil Geralmente não é o time Melhor que ganha O craque não é o melhor time Da nossa chave Para mim também Não é o pior Mas não é o melhor E está líder Então a gente precisa Cair na real Que o nosso time É técnico É bom Só que quando Entra lá dentro Tem que ter Algo a mais Só não pode ficar Na técnica Só não pode ficar Na qualidade A gente tem que Tem que ter vontade A gente tem que ter vontade E tem que jogar o jogo A gente tem que jogar O jogo E o campeonato Requer isso Requer vontade Requer pegada Requer força Às vezes Vai sobressair Uma qualidade Mas o principal É a vontade É a pegada Eu acho que Isso a gente tem que Tem que botar Para ontem Nunes, boa tarde Hoje na representação Eu conversei com o Elton E ainda baseando No que o Veiga falou Que isso é Série D O jogo contra o craque O jogo pegado Porrada Arbitragem ruim Que isso era Série D Você acha que Aquele primeiro jogo Contra o grama Por ter sido um jogo Aberto Ter chance clara Para os dois lados Num estádio Fora dos padrões Pode ter iludido um pouco Botafogo Do que é a Série D E depois vocês caíram na real Contra o craque Time fechado Um time duro Um time chato De se jogar Bom, eu não me iludo Com essas coisas não Eu sei como é que é Apesar de não ter jogado Nenhuma Mas eu sei como é que é Porque eu tenho muitos amigos E acompanhei também E você tem um exemplo Na Série A2 Que é Bem parecida Com a Série D Eu coloquei Nas minhas reuniões Nas conversas Que a gente não pode Cair na empolgação Da torcida Na euforia da torcida A gente não pode Cair na euforia da cidade Porque o torcedor Quer vitória Quer que a gente goleia Quer festa E a gente quer resultado A gente quer vencer Então a gente não pode Entrar nesse oba-oba Eu acho que a gente Entrou um pouco Com o salto alto Achando que A gente ia fazer gol Na hora que a gente queria Pelo fato de ter feito Um bom jogo Contra o Gama Eu acho que deu uma Deu uma iludida Mas às vezes As coisas acontecem Para baixar um pouquinho a bola Acho que essa derrota Veio no momento Para a gente Cair na raiva E ver que a gente Não é o melhor time Da competição Que a gente tem muito O que melhorar E tem muito para fazer Então Acho que essa derrota É amarga Mas serve Serve de lição Para quem está achando Que é tudo oba-oba Que é tudo maravilha Porque É como eu coloquei Aquele que Aplaude Aquele que Dá moral É aquele que vai É aquele que xinga Então a gente não pode Também ficar se iludindo Com essas coisas A gente tem que fazer Nosso trabalho Fazer os resultados Buscar o nosso objetivo Eu vim aqui Para o acesso Eu não saí do Guarani Para vir aqui passear Eu vim aqui Para Com o objetivo E vou buscar Dependendo da Dada forma Eu vou buscar Então acho que a gente Tem que encarar Tudo da mesma forma E com esse pensamento Porque Isso É um teste Para quem quer ficar aqui Para o ano que vem Então se a gente Fizer uma campanha ruim Dificilmente Permanece a equipe Agora Nunes Normalmente Um pontinho fora de casa É considerado um bom resultado Principalmente Numa quarta divisão Mas pelo jogo Do Botafogo A derrota Para o time do craque A vitória agora Contra o Duque de Caxias Passa a ser Obrigação O empate lá não serve Vai ter que recuperar os pontos Através de uma vitória Bom Eu falando por mim O meu pensamento A gente tinha o objetivo De arrancar ponto fora E ganhar os jogos em casa Isso era o nosso objetivo Para subir Nós perdemos o jogo em casa Então No meu modo de ver De repente vai vir Outros jogadores aqui E vai falar que o empate é bom Para mim não é Para mim o que interessa É a vitória Para recuperar essa derrota Que a gente teve em casa Então a gente só vai Apagar essa derrota Esses três pontos A gente não vai recuperar mais Isso já foi Mas a gente vai dar Uma boa amenizada Com a vitória Então Para mim Particularmente Do empate Eu não ficaria contente não Eu vou buscar a vitória Eu vou buscar os três pontos E vou colocar isso Na cabeça dos meus companheiros A gente Dependendo do jogo Está o empate Mas Eu vou buscar os três pontos Eu não estou indo pensando Em empate de maneira nenhuma Quero vencer Quero vencer todos os jogos Quero subir Quero deixar minha marca no clube E esse jogo A gente vai ter que começar Com uma postura diferente E buscar os resultados De toda forma A gente sabe que o torcedor É muito passional E ele baseia o comentário Muito em cima do resultado Antes do jogo contra o craque Depois do jogo contra o gama Foram muitos elogios Que o time ia subir O time realmente foi bem montado E tal E depois da derrota para o craque Vem aquela avalanche de críticas Marcelo Veiga O esquema tático está errado Não sei o que Como é que os jogadores Até os menos experientes Absorveram esse resultado O resultado negativo Entre vocês Ficaram muito abatidos Sentiram o golpe Colocaram o pé no chão Como o Veiga comentou Que precisa colocar o pé no chão E entender Que a competição vai ser dura O tempo todo Sim, alguns mais abatidos Outros menos Os mais experientes A gente sabe que A gente pode reverter essa situação Isso depende Exclusivamente da gente Porque quem está fora Quer, como eu já disse Quer festa Quer que a gente goleie Todos os jogos Mas a gente sabe que é uma competição Que é 1x0, 1x0 É goleada nessa competição Então É isso que você falou Agora Eu coloquei no grupo Coloquei no Com o pessoal Aquele que Hoje te dá moral É aquele que a mãe te xinga Então a gente não pode cair Nessa empolgação Isso no futebol Eu já estou calejado Eu sei disso Eu sei que o cara Vai me dar moral hoje Amanhã depois Eu perco um gol O cara mesmo que me dê moral Vai me xingar Isso A gente tem que conviver com isso A gente não tem que se abalar Quando a gente recebe crítica E também a gente não tem que se empolgar Quando a gente recebe elogio Porque o futebol Ele é dinâmico Ele é dinâmico Hoje você está bem Amanhã você não está Então se você for Empolgar com os elogios E se abalar com a crítica Você não joga Você não consegue viver Eu particularmente Eu não aceito derrota Eu não gosto de perder Eu perco no estoque Eu fico bravo Eu perco no futebol Eu fico bravo Eu chego em casa Para dormir Não consegui dormir Fiquei pensando no resultado Fiquei pensando nas situações Fiquei pensando na competição Porque eu não gosto de perder Esse é meu jeito Tem gente que assimila mais fácil Tem gente que fica mais tranquilo Eu não consigo Eu preciso ali De uns dois, três dias Para eu ficar tranquilo Então Também não dá para eu querer Que outros jogadores Sejam igual eu Porque isso é uma personalidade minha Mas eu posso A única coisa que eu posso fazer É colocar Tentar Mostrar Tentar Falar Tentar cobrar Por ser um jogador experiente E explicar a importância Do acesso A importância de você Vencer De você Conseguir Colocar uma marca no clube Conseguir colocar uma história Mais para frente Eu que Já estou aí Basicamente no final da carreira Para mim vai ser muito importante Para quem está começando também Porque se tem uma coisa errada aqui É não só Aqueles jogadores mais velhos Mas os mais novos também Fica marcado E de repente Pode dar uma atrasada na carreira Então a gente tenta colocar isso aí no grupo A gente conversa sempre Eu, Cesar Gaúcho Os mais velhos A gente sempre conversa Essa é uma chance importante A chance Para todo mundo A gente tem que agarrar A gente tem que Tem que abraçar Tem que se fechar Como eu coloquei Tem Quase três, três meses De campeonato Aí pouco Pouco tempo Então vale a pena A gente fazer um sacrifíciozinho aí Para buscar esse acesso Eu, Cesar Gaúcho Boa! Boa!